Estava chovendo normalmente, estava em casa, acho que é o programa. Lá na Jôta do Sul, 22 anos, 23, 22 anos, estava muito frio, eu desliguei a parulinha de casa e estava para a cama. Não estou ouvindo o garoto do dia, uma coisa que nunca aconteceu, ela vai passar daqui sempre do outro lado. E quando eu levanto, eu venho para a varanda, eu estou vestido, é muito forte, deixa a minha mulher em casa, eu disse que não vai passar. Ela saiu, ela está viável, depois de mim, porque a palhação está nela, ela estava com tremura e medo. Ela saiu para vir, para vir para a minha prima, para vir procurar socorro, porque de maneira que a água está, para não entrar aqui, casa. E quando ela sai para vir, a água põe ela no nível, ela fica nesse intervalo aqui no meio. Eu tinha que entrar para vir, eu entrei dentro de água, peguei na menina e outro meu filho, para tentar levar para casa. Aqui nessa barreira aqui, a água me vale. Eu jogo criança magenta aqui, eu fiquei com o menor no peito. A água levou-me daqui, bota vocês 20 ou 30 metros até lá embaixo. Ela saiu de minha mão, bati para o meu coqueiro, estourou. Eu paro lá e tenho que sair, tentar salvar os que ficaram aqui, para vir para casa, mas quase ter o nome de unir, porque eu tenho que ficar acordado todo o tempo, até essa madrugada, para tirar toda a gente de casa, coisa de dificuldade, passar por casa ali para sair. E a família, por menor, tinha quantos anos? Ela tinha um ano e 20 minutos. Eu não consegui salvá-la. Não consegui salvá-la, por que maneira que a água tem, ela queria sair da forma. Nesse lado, isso aqui, minhas primas e crianças, só um senhor que era aqui mais velho, mas não havia nada de forma que eles podiam fazer, eu mandava o meu cabo fazer. Eu fiquei sem jeito, eu fiquei no meio sem jeito, não havia nada que eles podiam fazer. A única solução é tentar mesmo saltar com a minha filha para lá, mas eu não consegui. Já viram um corpo ou doimento? Ainda, eu já andei, já andei, já andei uma e duas ou três vezes ainda. Então, esperar a água baixar, para ver se eu vou andar do meio, se ela está encalada na pedra ou se for no rimário. Eu não sei o que é muito difícil com essa situação.